Você morre. E eles também. Entendeu bem, seu lixo? Eu vou contar até três. Também, também. Eu entendi. Está baixa. Está a arma. Tem alguém vivo aí? Oi? Você é russo? Fala. Você está me ouvindo? Fala. Tudo bem. E onde é que você veio? É uma longa história. E de que navio você é? Da Almirante Krilovic. Vocês ouviram? O Krilovic está perto. Qual é o seu nome? Alexandre. O Vopka está com você? Quem é Vopka? Ele é um marujo nosso. Tenta proteger o Vopka do jeito que você puder. Já chega. Resolve logo. Olha só. O líder está pedindo para vocês saírem. Fala para ele que ele pode ir para o inferno. Diz para ele. Avisa. Que tem gás no navio. Diz para ele que eles não podem nem usar fogo e nem armas. Amigos russos. O navio tanque está em águas samalianas. Se pagarem 20 milhões de dólares, nós liberamos. Tchau. 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 Tchau.